E o nosso quadro de entrevista dá destaque hoje ao impasse dentro do PSB em São Luís. Há três meses das eleições municipais o partido ainda não definiu se segue com candidatura própria ou faz coligação. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no nosso estúdio o deputado federal Zé Reinaldo Tavares. Seja muito bem-vindo deputado ao Maranhão Acontece. Muito obrigado Bianca, eu agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vindo. Deputado, dentro desse impasse que se configura aqui para as eleições municipais parece existir dentro do partido algum tipo de conflito. Por exemplo, o partido é um partido de destaque, destaque nacional. Falando aqui estadualmente, aqui para a região, para o Maranhão, temos o deputado estadual Vira do Pindaré. Temos o seu trabalho também como deputado federal, ex-governador, muito atuante. Tem também o prefeito Luciano Leitoa como destaque também em uma das maiores cidades do estado. Mas o senador Roberto Rocha parece pensar diferente, sozinho. Como isso se configura dentro do partido? Olha, o partido, você inclusive colocou o Vira do Pindaré, é um deputado estadual, o único deputado estadual do Maranhão, que é do PSB. E ele quer ser candidato a prefeito de São Luís, ele tem todo o direito de ser. E o senador Roberto Rocha, que dirige a sessão municipal do partido, ele é contra, mas não explica por quê. Essa é a grande dificuldade, porque fazer uma coligação com outro partido, se nós temos candidato, é uma coisa difícil de entender para o partido. O partido não entende isso. Nós temos uma militância muito grande em São Luís. Nós temos que botar essa militância na rua. Nós temos que fazer vereadores. E para fazer isso, nós precisamos ter um candidato a prefeito próprio, do próprio partido, que empolgue a militância do partido. Esse é que é o problema, é o único problema que existe, é esse. É, dentro dessa indefinição, em formar uma coligação ou ter candidatura própria. Caso o partido decida, depois de todo esse impasse, por apoiar o atual prefeito, Edivaldo Holanda Júnior, Qual seria a sua posição pessoal sobre isso? Olha, eu acho que o prefeito já demonstrou que não tem condições de dirigir uma cidade como essa, como a população quer. Eu não vejo no prefeito nenhum projeto estruturante para São Luís, eu não vejo nada. Fazer asfalto, o Castelo fez muito mais do que ele. O Castelo, por exemplo, foi um prefeito melhor do que ele. Então, o prefeito de São Luís precisa ter um projeto para São Luís. São Luís é uma cidade grande, patrimônio histórico, não se vê nada. Nós vemos São Luís decaindo, o turismo indo embora, os hotéis vazios, o aeroporto diminuindo o número de passageiros. Não há mais aquele, aquela, o enriquecimento da cultura maranhense para atrair turistas. Então, eu não vejo, as promessas do prefeito não foram cumpridas, nenhuma. Então, eu acho que insistir com ele, eu gosto dele, é um bom rapaz, tudo, mas não é um bom prefeito. Bom, deputado, diante de todos esses problemas que o senhor acabou de passar para a gente sobre a cidade de São Luís, a gente pode dizer que São Luís está numa situação política bastante instável? Olha, depende do ponto de vista, não é? Eu acho que tem candidatos que têm projetos importantes para São Luís. O Bira é um candidato que pode fazer uma grande administração aqui em São Luís. A Papa Elisiane é uma grande candidata, eu gosto dela, colega do parlamento. Então, eu acho que se o prefeito não deu certo e se vê nas pesquisas a grande rejeição do prefeito, é na hora de trocar, é ou não é? O senhor acabou de trocar na deputada, a deputada federal Elisiane Gama. Como o senhor avalia a atuação dela na Câmara Federal? Ah, ela é uma grande deputada, atuante, muito importante. Ela é jornalista, fala bem, tem carisma. É uma deputada querida por todos nós. E vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre o polo petroclínico. Quais são as expectativas para o polo? Olha, eu sou muito interessado nesse assunto, porque o primeiro projeto de uma refinaria no Estado, quando eu estava no governo, nós apresentamos para o governo federal. De lá para cá, várias tentativas. A última, da própria Petrobras, com a refinaria Prêmio, infelizmente só deixou a terraplenagem lá no local. Hoje, nós temos empresários, dada a geopolítica internacional, o problema do petróleo, que querem fincar uma bandeira aqui, importante, para poder atender, inclusive, outros países da América do Sul e do Norte e atender uma parte do mercado brasileiro. Esses empresários querem aproveitar tudo que já foi feito lá em Bacabeira, fazer lá mesmo em Bacabeira. De forma que nós estamos lutando muito com isso. Eles me procuraram pedindo ajuda. Eu já levei ao ministro de Minas e Energia, levei ao ministro Moreira Franco, levei ao ministro Padilha, levei ao ministro Serra e, na quarta-feira passada, eu os levei à Petrobras para falar com o Pedro Parente. O projeto é muito interessante, porque não é só uma grande refinaria, é um grande polo petroquímico. E esse polo petroquímico... Geração de emprego, renda... Aí é que vai trazer renda, emprego e muita oportunidade de trabalho para as empresas maranhenses, inclusive. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão Acontece. O espaço está sempre aberto aqui na TV Guará. Olha, muito obrigado. Foi muito prazeroso conversar com você. Muito obrigada.